Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês todas as coisas que tem dentro da minha bolsa de mão Pra quem não sabe, eu tô aí mais ou menos vivendo e morando em um hotel E tá uma confusão, mas eu expliquei mais ou menos num vídeo que teve aqui no canal Respondendo todas as perguntinhas pra vocês de como tá sendo aqui em Portugal Então atualmente eu tô aqui num hotel, mas eu não sei o que vai acontecer da minha vida Só que eu cheguei aqui em Portugal tem pouquinhos dias Então eu resolvi trazer aqui pra mostrar pra vocês todas as coisinhas que tem dentro da minha bolsinha De mão, bolsinha é uma coisa assim pequena pra tudo que tem aqui dentro Ela tá abarrotada de coisa Vou começar logo antes que fique muito longo esse vídeo Então se você quiser saber todas as coisas que tem aqui dentro que eu carrego comigo dentro do avião E também assim, na vida, andando coisas de primeiras emergências Mas assim, mais coisas que eu tenho carregado pra viajar mesmo Continua assistindo esse vídeo Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito Porque você sempre vai ver todas as novidades que tem aqui Deixe seu like que é super importante se você gosta desse tipo de vídeo que eu faço mais vezes E vamos começar Me siga lá também nas redes sociais porque eu estou postando muitas coisas por lá Essa bolsinha aqui, sempre quando eu apareço com ela alguma foto, em qualquer coisa, vocês perguntam onde é Ela é um modelinho da Zara, acho que eu comprei ela por R$120 Faz parte de uma coisa que a Zara tá fazendo agora que é preço especial Tem algumas bolsinhas assim básicas que são desse preço especial que eu tô gostando bastante E é isso, ela é um modelinho super básico, só que eu comprei justamente pra poder ficar andando assim Em viagem, principalmente em aeroportos Uma coisa que nunca tá na minha bolsa é meu celular Inclusive ele tá aqui, ele sempre tá na mão Então nem vou fazer tipo, olha meu celular, porque não vale a pena Primeira coisa, necessaire de make Essa aqui inclusive tá bem vazia Porque é lógico, né gente, que eu não ando só com essa bolsa aqui Na verdade eu tô com a minha mochila Mas temos aqui dentro notebook, iPad, caderninhos e um pouquinho mais de make Porque a gente não é obrigada a nada Você não pode despachar computador, iPad e tudo mais Então não tinha como eu ficar trazendo aqui também, né, não cabe Então eu tenho duas bolsinhas de mão Aí aqui eu trago algumas coisas assim bem básicas de make Coisas que eu uso bastante, ó, pó compacto Coisa de sobrancelha que a gente não vive sem Então antes desse do avejão, normalmente eu já me maquio Então tá aqui, não sei onde eu vou colocar isso, mas tudo bem Gente, o que eu levo na bolsa do avião? Meias E é uma coisa que me salva num grau que eu não consigo explicar Eu não consigo ficar indo no avião sem meias Porque avião é super gelado e meia me dá uma sensação mais de casa, sabe? Eu tenho pavor de avião, não sei se eu já comentei isso aqui com vocês Agora tá ficando um pouquinho melhor, eu não estou com tanto pavor assim Mas eu continuo com medo de avião Então eu sempre coloco mais meias assim, ó Essa aqui tem um ursinho Porque eu me sinto um pouquinho mais em casa, sabe? Eu fico um pouquinho mais relaxada Tem uma necessaire aqui que tem todos os meus documentos assim principais Eu troquei dinheiro no Brasil, então eu trouxe nota fiscal do dinheiro, né? Porque você compra o dinheiro, compra a moeda e compra o euro Tem aqui já o meu chip do telefone daqui Que eu não sei o número, então eu deixo aqui E o passaporte que eu não posso andar sem o meu passaporte Inclusive eu vou deixar aqui pra não esquecer de colocar de volta Porque senão eu não sou ninguém Óculos de sol, temos vários, gente Tem esse aqui, ó Amo esse óculos de sol Ele eu comprei acho que no AliExpress, sabe? Essa loja E tem tipo super muito tempo Acho que ele deve ter custado 2 dólares no máximo E eu acho ele super estiloso pra tirar foto Inclusive estou pensando em continuar ficando aqui com ele Pra gravar esse vídeo Amo ele Olha, e eu adoro botar óculos assim na cabeça Acho que fica super estiloso Acho que eu vou continuar o vídeo assim Vamos, então vamos Aparelho móvel Esse aqui é meu aparelho móvel Super nojento, né? Vocês usam aparelho móvel? Eu acho super nojento Nessa necessaire aqui, ó Eu deixo as coisas assim que são principais E que eu sei que com certeza eu vou precisar Então ela tá andando comigo todos os dias Demaquilante Desse tamanhinho aqui É maravilhoso, gente Isso aqui tá salvando minha vida Essa água micelar assim, ó Ela é menor que minha mão Tô trazendo assim na bolsa de mão E aí com algodãozinho e tal Eu tiro rapidinho Meu colírio Que é maravilhoso Não posso viver sem isso Porque esse colírio aqui que eu uso Ele é pra lubrificar o olho, sabe? Então às vezes quando meu olho tá muito irritado Eu preciso disso Aí aqui tem remédios básicos Que a gente precisa Remédio de dor de cabeça Essas coisas e tudo mais Então essa minha bolsinha aqui É mais ou menos uma bolsinha de primeiros socorros Coisas que eu preciso a qualquer momento Que eu possa precisar Às vezes a maquiagem me incomoda, sabe? Então eu gosto de andar com uma coisa demaquilante E não, não ando com lencinho demaquilante Porque lencinho demaquilante me deu alergia Então eu tenho que andar com algo micelar O que é um pouquinho mais trabalhoso Mas que pelo menos não tá me dando alergia Temos aqui o quê? Mais óculos de sol Esse aqui é da High Bob Olha, Tomara Tô linda Com dois óculos de sol Mas eu amo esse Esse é o modelinho aviador Eu nunca sei se é aviator ou aviador Mas tudo bem Ah, que eu tô andando muito Essa bolsinha aqui é lá da Mr. Cat, ó É porta-moeda Aqui é muito engraçado, gente Quando você compra alguma coisa Que custa 2,99 euros Eles devolvem um cêntimo Então eu preciso de uma bolsinha dessa Porque aí no Brasil Eu sei que eles vão me devolver um centavo Então eu não uso quase nada de moeda Mas aqui eu estou precisando usar moeda E aqui se você pensa Um euro já são quatro reais Então moeda aqui é importante Porque, né, a gente conta moeda assim como se fosse Nota de cinquenta aí no Brasil Escova de cabelo Eu já tenho o teaser Amo Seria muito melhor se eu tivesse aquela De colocar dentro da bolsa Seria, mas ficou no Brasil Porque eu fiz um compartilhamento de bens Com a minha irmã, né Que a gente dividiu um monte de coisa Tive que trazer o que realmente era Minha posse, né Não só o que eu roubava Esse negocinho aqui é super legal É um negocinho de pró-acento Não é propaganda Mas eu sempre uso ele E sempre ando com ele Eu paguei super caro esse Porque estava no aeroporto Custou 10 reais Mas normalmente ele não custa isso E é um assento de vaso Então você estiver no aeroporto Ou em qualquer lugar que seja nojento E você queira ir no banheiro Isso aqui é mara Salva vidas Está sendo os meus favoritos Do mês real Acho que ele vai aparecer No meu favoritos Não sei como que está acabando Muita coisa aqui não Mas tudo bem Caneta E tem uma coisa aqui Que eu usei no Brasil Que eu nem sei o que é Não sei o que é Eu sei o que é Mas eu não sei porque está aqui ainda Como é que chama? Ai Anestésico Para você não sentir dor Então eu usei no Brasil E ainda está aqui Também aqui tem mais remédio Tem um remédio aqui Para dormir Para enjoo de viagem E também trouxe algumas fotinhos aqui Porque foi difícil deixar o Brasil, gente Então eu trouxe aqui, ó Tem o Felipe E minha irmã O Felipe Acho que foi um dos últimos dias Que eu estava aí no Brasil Mais óculos de sol Esse aqui eu comprei aqui Então eu não vou mostrar para vocês Vai estar no vídeo de comprinhas Aqui no canal E continue Assinem o canal Carteira Temos o que? Dinheiro brasileiro Que não vale para nada aqui Mas tudo bem Tenho aqui E é isso Está vazio, né? Porque a gente não consegue Como eu disse Está mais cheia minha carteirinha de moeda Do que minha carteirinha daqui Tem, ó Identidade Coisas assim super chatas Plano de saúde E aí a gente faz o que? Recolhe ponto Indepelação Sou dessas também Vocês são dessas? Eu sou Enfim Nada demais Aí tem um relógio aqui Jogado Está acabando, gente Ó Muitas coisas jogadas Agora começa meio que a parte da zona Sabe? Coisas que não são tão úteis assim Mas que eu carrego de qualquer jeito Meu relógio Eu vou inclusive colocar Porque eu não sei o que eles estão fazendo Jogada aqui Tem uma lapiseira Inclusive eu vou deixar aqui Tem castanha de caju Que me salva Em todas as situações Mas isso aqui já até acabou Fone de ouvido Que não é super importante Papel aleatório Tem, ó Perfuminho Eu sempre digo para vocês Que eu levo miniatura de perfume Eu sempre levo miniatura de perfume Esse aqui já quase acabou Mas está aqui Batom Jogado aqui E tem mais outro batom É até o batom que eu estou usando agora Que é Eita É o 2 da quindice perenice A cobertura vinil E o Eita Estou um pouco desastrada Morenali Minha chave do Brasil Que na verdade nem era minha chave direito Mas era tipo reserva Sabe? Não sei o que está fazendo aqui Ah, tem gel também Acho que eu não falei, né? Gel antibacteriano Eu sempre uso Sempre levo na bolsa Porque é super importante, né? Eu tenho mania de lavar a mão toda hora Então quando eu não posso lavar a mão Eu passo gel Ou quando eu lavo a mão Eu passo gel de qualquer jeito E é basicamente isso que tem na minha bolsa Todas as coisas que são as besteirinhas Que eu mostrei para vocês Ó, está tudo aqui E é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado De ver todas as coisinhas Que tem aqui dentro da minha bolsa Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like para mim Que é super importante Se inscreve aqui no canal Para sempre acompanhar todas as novidades E se você tiver alguma sugestão de vídeo também Deixa aqui embaixo nos comentários Que eu vou amar saber E a gente se vê no próximo vídeo Até lá E aí